Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Fui batizada pela botânica como Ficus microcarpa, a figueira dos frutos pequenos. Fui trazida de muito longe, sou nativa da Ásia e me trouxeram para enfeitar parques e praças. Com o adensamento e impermeabilização da cidade, agora nem sempre sou bem visto onde fui plantado, porque tenho raízes aéreas que levantam as calçadas. Mas estou muito bem adaptada a este país. Minha copa é grande, mas meu sistema de raízes é extremamente eficiente, que garante que eu não tombo em dias de chuva e vento. Sou resistente e fico bem quando plantada em lugares amplos. Apesar de ser uma espécie exótica, me adaptei e sirvo a fauna local que acostumou a se alimentar dos meus frutos. Libero dezenas de litros de água na atmosfera, por isso, ajudo você a respirar. O tamanho e formato das minhas raízes permeiam o solo, ajudo a infiltrar a água e a reduzir enchentes. Vejam como me desenvolvi no Parque Birapuera. Por ter raízes aéreas, permito uma forma de reprodução chamada alporquia. E aqui me fizeram com doze troncos, por isso, os usuários do parque me apelidaram de doze apóstolos. Pelos serviços ambientais que presto, pela sombra, pela água, pelo alimento à fauna, ajudem a preservar as árvores. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar.